Meu nome é Larissa Araújo Torres. O meu trabalho é sobre acolhimento e unidade de terapia intensiva neonatal sobre a percepção dos enfermeiros. A minha orientadora foi a professora Aline Oliveira Silveira. A unidade de terapia intensiva neonatal é interpretada pelos familiares como um ambiente estressante e ameaçador, mas ao mesmo tempo é um ambiente necessário para garantir a sobrevivência desse recém-nascido que está em risco. Então, nesse sentido, o acolhimento e o suporte contínuo dos enfermeiros por meio do cuidado centrado na família, eles são as diretrizes para uma prática neonatal qualificada, ética, humana e integral. Frente a esses pressupostos, o estudo teve como questão de pesquisa quais são as percepções dos enfermeiros sobre o acolhimento em unidade de terapia intensiva neonatal. O nosso objetivo foi descrever os significados atribuídos ao acolhimento durante a hospitalização do neonato Nautin na perspectiva do enfermeiro. Então, é uma pesquisa transversal de abordagem qualitativa e interpretativa. O estudo foi realizado com cinco enfermeiras que prestam assistência na unidade de terapia intensiva neonatal de um hospital escola de Brasília. A estratégia de coleta de dados foi utilizada em entrevista aberta em profundidade. As perguntas noteadoras da narrativa foram gostaria que você me falasse sobre o acolhimento da família Nautin, o que significa acolhimento para você e o que você faz para acolher a família. As entrevistas foram audiogravadas e transcritas na íntegra. O método de análise de dados foi pesquisa narrativa, abordando todas as esferas e dimensões do fenômeno no contexto do estudo, com ênfase nos aspectos que permeiam as relações entre profissional, paciente e familiar, considerando a historicidade, as práticas, os valores, as crenças e as fundamentações teóricas. A análise da narrativa das enfermeiras permitiu que a gente fizesse a identificação de cinco categorias temáticas, que foram significado de acolhimento para as enfermeiras Nautin, ações de acolhimento desenvolvidas pelas enfermeiras Nautin, dificuldades vivenciadas ou barreiras identificadas pela enfermeira no acolhimento para a família, benefícios do acolhimento para a família percebidos pela enfermeira e de proposições para a qualificação desse acolhimento. As concepções significadas atribuídas pelas enfermeiras ao acolhimento da família Nautin, elas derivaram, de acordo com as entrevistas, de conhecimentos teóricos, práticos, também associados a vivências que elas tiveram profissionais, e considerando muito importante a presença, o contato, a participação autônoma dos pais, no cuidado e também no ambiente ao recém-nascido. Então, acolher a família Nautin, na percepção das enfermeiras, refere-se ao ato de ofertar ajuda, afeto, apoio e atenção. E quanto a esses elementos estão presentes na relação construída entre enfermeira e família, ela passa a ter mais confiança e satisfação. Ela começa a compartilhar os anseios, necessidades e as dúvidas. E ela participa das tomadas de decisões dos cuidados a serem prestados, como é a segurança e a autonomia. O que promove uma melhor adaptação ao ambiente Nautin e a situação vivenciada pela família. Então, esses achados, eles contribuem para ressaltar a importância do acolhimento da família na unidade neonatal, em que o enfermeiro é um profissional central, e que tem um papel fundamental durante esse processo. Os significados e perspectivas e estratégias de cuidado de enfermagem são determinantes no processo de adaptação familiar. Então, a gente destaca que o acolhimento da família como unidade é considerado um desafio na prática, e que faz necessária a implantação e implementação de abordagens e ações para além da pessoa mãe, e que tem uma família e suas interações e necessidades individuais e também coletivas, como um campo de compressão e acolhimento. E essas são as minhas referências. E aí E aí E aí E aí Obrigado.